Se você é do tipo de pessoa que odeia quando o Instagram resolve inventar moda e fazer mudanças de layout e tal, tenho más notícias pra você, porque eles estão planejando uma parada diferente para os stories também. Vamos falar sobre isso agora. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de me seguir também no Instagram que é arrobajosmin. Todo mundo sabe que 2020 foi um ano de mudanças drásticas no Instagram, né? Eles apostaram bastante no Reels, mudaram layout, deixaram o shopping bem em evidência, mas parece que 2021 vai ser de mudanças drásticas também. Hoje, o Alessandro Paluzzi, que é desenvolvedor, ele manja dos códigos dos paranauês pra investigar o Instagram antes das ferramentas serem lançadas, descobriu que eles estão planejando fazer uma mudança nos stories. Eles querem mudar o jeito que você navega por eles. Hoje, todo mundo sabe, né? Os stories ficam ali no topo de cima, pá. Você clica nele, arrasta pro lado e vê as suas mensagenzinhas. O que o Alessandro descobriu é que eles estão planejando em ter uma opção pra você fazer esse scroll verticalmente. E vocês sabem o que eu vou falar agora, né? Igualzinho o TikTok. Agora, o Instagram é meio maluquinho? Sim, meio maluquinho. Toma decisões estratégicas bem questionáveis o tempo inteiro que a gente sabe, né? Mas eles não são bobos nem nada. Então, se eles estão caminhando nessa sequência aí pra fazer os stories verticalmente, igual ao TikTok, igual ao Reels, é possível que eles tenham diagnosticado que o tempo de engajamento do usuário seja maior fazendo a navegação na vertical do que na horizontal. Que nem sempre foi o feed, que nem é o TikTok, que pode ser um dos segredos do sucesso aí. Então, a gente tem que esperar agora pra ver o que vai acontecer. Como é que vai funcionar tudo isso? Não sabemos. Eu espero simplesmente que eles mantenham essa opção de vocês deixar na horizontal ou na vertical, que seja uma escolha do usuário em vez de ser uma coisa imposta por eles. Mas sabemos que isso nem sempre é realidade, né? Eles gostam de escolher e pronto, e vai. De qualquer maneira, fiquem atentos aí pra ver se aparece algum teste pra vocês e deixem nos comentários o que você achou dessa parada, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. E tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma